É, não escolhi assim, nem você E quem diria um dia agora o que vou dizer Não sei se imagina, mas sente eu sei Percebi você me olhando diferente, como eu te olhei A gente só tá dando volta sem saber o... Ao seu lado eu me sinto diferente, eu não sei porquê A gente tá se apaixonando sem saber o... Já sou o seu melhor amigo, mas não é isso que eu quero ser Não é isso que eu quero ser Não me peça que eu não te olhe, não te deseje, nem te adore Não há segundo em que eu não te queira, nunca gostei de alguém dessa maneira Não me peça que eu não te olhe, não te deseje, nem te adore Não há segundo em que eu não te queira, nunca gostei de alguém dessa maneira Só diga que a gente tem a vida inteira Só diga que a gente tem a vida inteira Só diga que a gente tem a vida inteira Só diga que a gente tem a vida inteira A gente tá se apaixonando sem saber o... Ao seu lado eu me sinto diferente, eu não sei porquê A gente tá se apaixonando sem saber o... Já sou o seu melhor amigo, mas não é isso que eu quero ser Não me peça que eu não te olhe, não te deseje, nem te adore Não há segundo em que eu não te queira, nunca gostei de alguém dessa maneira Já sou o seu melhor amigo, não te olhe, não te deseje, nem te adore Não há segundo em que eu não te queira, nunca gostei de alguém dessa maneira Só diga que a gente tem a vida inteira Só diga que a gente tem a vida inteira Sorte que a gente tem a vida inteira Sorte que a gente tem a vida inteira É, não escolhi assim Obrigado Obrigado